Fala pessoal do Fluminense Total começando mais um vídeo aqui para você diretamente do Japão para quem não é para quem não é inscrito se inscreva já deixa o like e vamos para o vídeo hoje aí viemos no lugar top aqui eu vou dar um giro para vocês verem aqui ó ali é o lugar aqui é dunas né dunas de ramaoca lá mulher subindo lá o menino tá aqui dá um salve 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 é isso aí beleza vamos subir a escada aqui e daqui a pouco vamos com mais vídeo aí beleza aqui tem um lugar de giro que é maravilhoso ali ó isso aqui é ramaoca dunes a gente tá ali onde tá o vermelhinho ali né pontinho vermelho ali tem tem a casa da árvore a ponte e o rio beleza vamos lá segue o vídeo aí aí ó como é que as coisas a gente tá aqui ó e aí 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 e aqui a noite que deve ser sinistro em e aí e aí e aí e aí e aí espera aí vamos chegando ali tô falando que tem alguma coisa ali e aí o que ó segue pega visão aí pega visão ali mas vamos até lá mostrar para vocês segue o vídeo aí aqui ó e aí 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 a noite deve ser sinistro aqui a noite a A noite o cara vinha aqui, ó, nós estamos gravando aqui, ó, na GoPro, né, ó, estamos gravando aqui, aí depois eu solto o vídeo. Ah mãe, eu errei, eu errei, vai para baixo, vamos rir. Segue reto aí. Aqui ó, isso aqui é a casinha, casa da árvore, não sei o que é a casa da árvore, aqui ó. Eu estou na live ali também, ó, estou na live ali, fazendo live, só um pouquinho, segura só um pouquinho, ó. Aqui ó, aqui ó, é uma árvore, vamos chegando, estamos chegando ainda, pessoal. Deixa o seu like, 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 deixa o seu like, quebra o meu canal, e bora lá. Aqui, mãe, eu achou o caminho. Ah, mas eu não quero voltar para cima, eu quero descer. Não, você não quer ir na árvore? Daí? Da casa? Não, vai ir na árvore da casa? Depois nós vamos, depois a gente volta. É isso que fez, como a gente vai lá, depois a gente vai lá. Daqui a pouco nós volto, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.